Mais uma vez aqui com Geraldo Barra Leve Ô Barra Leve, o prefeito municipal Tá reclamando de uma dívida que tem dois anos Que o Fernando Pimentel Não manda dinheiro aqui pro Rio Branco A dívida acumulou em 12 milhões de reais O que você acha isso? Quem tem que pagar essa dívida? Esses 12 milhões Ele tem que pagar? Porque ele pediu voto pro Pimentel Ele tem que pagar Porque o Pimentel tem que pagar essas contas dele Essas contas da Silvia Que ele Sobre também Essas ambulâncias também que mandou pra cá Que ela não tem nem registrada Nem documentada Ela é É ambulância enrolada Porque tem mistura com o corpo Varela o conde, né? Então E ele falou o negócio que ele tem que pagar Então o Zemo não tomou nem aposta Sim O Zemo tomou a posse de 1º de janeiro E ele pediu voto pra um camarada Que não tava pagando O que precisava ser pago, né? É E foi cabo eleitoral do Fernando Pimentel? Foi Por que você acha que ele tá Querendo cobrar do Zema E não cobra do Pimentel? Porque ele tem que cobrar Não é do Zema Ele tem que cobrar do Pimentel Dois milhões de dílde que deve Então se deve Tem que pagar Por que você acha que ele continuou Mesmo assim sabendo que tava devendo A prefeitura de Rio Branco O governo do estado não tava mandando O Pimentel não tava mandando dinheiro pra cá Por que que ele continuou ainda pedindo voto pro Pimentel Pra governador do estado? Pra governador do estado? Porque 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 são todos os dois assim, né? São todos os dois enrolados Em troçados Porque ali mistura com o fogo O maneiro come, né?